É um Ford, ano 29, e tem gente que chama ele de bigode, chama de galhamento, chimbica... Bigode por causa do... desse detalhe, deve ser por causa desse detalhe aqui... Esse tá funcionando? Eu esqueci de perguntar para o senhor, todos eles estão funcionando? Nossa, que bom, hein? Esse aqui é o relógio da temperatura, ó... Ah, é? É a tampa do radiador com relógio da temperatura, dentro... Ah, mas agora que eu vi o detalhe do bigode é esse aí, ó, não tem nem que ver... Ali é o termômetro, ó... Então quando você olha de lá por esse buraquinho aqui, quando fica vermelho aqui, porque ele tá aquecido... Hum... Isso é o relógio da temperatura... E o bigode dele aí, ó... Isso é uma raça de pomba, né? Na verdade, é bigode... Deve ser original, não é? Ah, é o original... Esse aqui... Eu tava olhando as rodas também, né? São originais... O motor é original... Vou atirar aqui, se quiser... Motor de quatro cilindros, em linha... Deixa eu dar só uma mostradinha aqui dentro... Esse passador de marcha, essa alavanca, não é original, não, né? Esse em forma de cabo de gordura de chuva aí, não, né? Não tem nada... O estofamento também já deve ter sido reformado, né? Com certeza... Mas no mesmo padrão, né? Ah, sim... Manteiga original de água, só mudou o tecido... Os escapamentos são esses mesmo? Funciona? Funciona, sai no dois... Que podes, olha... E esse aqui é placa de colecionador? É... Essa é a placa do ano dele, 1929... Ah, tá... Amo, 1929... E, por que por isso e somos Teos... São os maisёт HORRI againicguns? Um... Mensagem平時 которая já está usado... Há mas... Um... Um... Sem Si Всем Ezler... Um... Vamos ver... Um... 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 Vamos lá. Vamos lá.